E essa última semana antes da diplomação do presidente eleito Lula deve ser de avanço nas negociações lá em Brasília. Na pauta estão assuntos como a PEC da transição, que dissemos há pouco, e a formação dos ministérios. Paula Lobão, o que aguardar dessas discussões, hein? Oi, Kalina, de volta aqui pra te dar essas informações. Olha, tudo indica que o próximo governo do PT deve criar aí cerca de treze novos ministérios. E a gente tá falando a respeito de ministérios atuais que devem sofrer desmembramento. Como, por exemplo, o Ministério da Economia, que atualmente é o Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro. Mas que no próximo governo de Lula deve vir a ser desmembrado e ser criado aí o Ministério da Fazenda, separadamente do Ministério do Planejamento. O mesmo deve ocorrer com o Ministério da Mulher e o Ministério de Direitos Humanos, tendo aí duas pastas diferentes e novas. Deve acontecer também algo que o presidente eleito Lula já adiantou. Ele deseja criar uma pasta pra contemplar aí a comunidade indígena. Então é muito provável que teremos, tenhamos aí o Ministério dos Povos Originários. Caso não seja o Ministério, pode ser que seja uma secretaria especial. E o pessoal aqui que trabalha na equipe de transição, aqui no CCBB, já disse que será necessário recriar o Ministério do Esporte. Então, diante aí dessa situação, a gente pode ter uma ideia de que o próximo governo do PT terá aí cerca de 34 a 35 ministérios compondo a esplanada. E existe uma previsão de que em torno de 15 pastas serão distribuídas entre os partidos aliados e o restante ficaria então aí com o PT. Nesse momento, existem muitas negociações em andamento. O presidente eleito Lula já disse que ele não vai anunciar nenhum nome para ministérios antes de ser diplomado. A cerimônia de diplomação dele ocorre no dia 12 de dezembro. Então tem uma semana aí, os próximos dias serão de conversas, discussões e negociações. Porque os partidos estão brigando aí pela sua fatia do bolo. Eu costumo dizer isso e tem partido que quer uma fatia maior, que é o caso do Partido dos Trabalhadores. Apesar do presidente eleito já ter dito que já tem aí 80% do Ministério na cabeça, ele precisa mesmo é negociar e tem um grande desafio pela frente. Por exemplo, a gente já sabe que teve uma reunião recente aí entre o presidente eleito Lula e o Partido dos Trabalhadores. E nessa reunião o PT entregou para ele uma lista com a relação dos ministérios que o Partido dos Trabalhadores não quer abrir mão no próximo governo. Como por exemplo o Ministério da Fazenda, que a gente sabe aí que tem um nome cotadíssimo fortemente do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Tem também a Casa Civil, é um ministério aí que provavelmente deve ser ocupado por Rui Costa, o governador da Bahia. Tem ainda um ministério extremamente importante e estratégico que é o da articulação política. Na verdade é a SEGOV, a Secretaria de Governo, é o Ministério Palaciano que trata aí da articulação com o parlamento e com os entes federativos. O PT não quer abrir mão desse ministério. Tem também o do desenvolvimento social. Fala-se que a cotada para assumir essa pasta é Simone Tebet, a senadora do MDB. Só que o PT também não quer abrir mão dessa pasta porque ela é responsável pelo Auxílio Brasil, que no governo do PT vai voltar a se chamar Bolsa Família, o programa social mais importante aí do governo do PT. E tem também ainda dois ministérios que o PT não quer abrir mão, que é da saúde e da educação. Então, tradicionalmente, de uma forma geral, esses dois ministérios ficam com o PT, é o Partido dos Trabalhadores que nomeia quem vai ocupar esses ministérios. Então, o desafio daqui para frente, dos próximos dias, Kaline e Daniel, é justamente o presidente eleito Lula conseguir negociar e contemplar aí todos esses interesses, abarcar aí todos esses desejos das lideranças, dos partidos aliados, porque existem combinados aí desde a época da campanha eleitoral e também agora combinados a partir do momento em que o presidente Lula, eleito Lula, venceu as eleições deste ano. Desafio grande, muita gente aí de olho na sua fatia do bolo e é por isso que o presidente eleito já teve, inclusive reuniões com partidos maiores, mais robustos, como União Brasil, MDB, PSD. Pra você ter uma ideia, esses três partidos juntos, só eles querem aí abarcar sete ministérios. O presidente eleito Lula já disse que esta semana está programada aí uma série de reuniões com partidos menores. Ele quer dar atenção a esses partidos de pequeno porte, porque acredita que eles também são importantes pra compor aí a base do próximo governo, como por exemplo o PV e o PCdoB. Esses partidos, por exemplo, cada um deles quer um ministério, já colocou aí na mesa de negociação essa exigência. Ou seja, os próximos dias, Kalina e Daniel, serão aí de muitas negociações pra chegar num consenso e agradar todo mundo e o presidente eleito Lula ter governabilidade. Eu volto com vocês.